Esta é mais uma noite que eu não vou dormir direito É a saudade de tão grande, já não cabe no meu peito Meu amor, para mim, não é possível esconder A vontade que eu sinto, de voltar para você Eu ando por toda parte e vivo a me perguntar Por que esta noite é triste? Em que rua você mora? Onde posso lhe encontrar? Eu corro e as luzes da avenida Refletem em cada rosto o seu sorriso, seu sorriso O seu sorriso, seu sorriso Meu amor, para mim, não é possível esconder A vontade que eu sinto, de voltar para você Eu ando por toda parte e vivo a me perguntar Por que esta noite é triste? Em que rua você mora? Onde posso lhe encontrar? Eu corro e as luzes da avenida Refletem em cada rosto o seu sorriso, seu sorriso O seu sorriso, seu sorriso Por que esta noite é triste? Em que rua você mora? Onde posso lhe encontrar?